E aí pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games e esse jogo é o MotorTal. Então no episódio passado nós compramos a nossa Kombi, né, customizamos ela, tá aí bonitona, os rodão, tá bonita pra caramba a nossa Kombi. Nós temos o nosso caminhão e o nosso carro. Bom, meta agora, né, trocar de casa, né, pegar uma casa aí com mais espaço de garagem, porque nós não temos mais espaço, ocupamos os três espaços. Tem uma casa de 10 mil que tem muitas garagens disponível, né, e uma casa de 50 mil que tem, acho que quatro garagens a céu aberto e uma a céu fechado, né, custa 50 mil essa casa. Não sei qual delas eu vou comprar ainda, tenho 12 mil só, menos ainda, tenho 11 mil, né, E, bom, tem que decidir o que eu vou comprar ainda, né, mas vamos fazer dinheiro, vamos pegar nossa Kombi aqui, vamos dar a partida nela, vamos ali botar a licença nela, né, e levar uns passageiros por aí. Nossa Kombi tá turbinada, tá bonita, né, só falta a licença, ai, 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 pra gente começar a trabalhar. E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like aí, acionem o sininho de notificações, que isso ajuda bastante o canal, Beleza? E, compartilha o vídeo aí com o pessoal e a gurizada de vocês, por favor, porque o canal precisa muito. Reparar peças, ETC, licença de táxi. Ah, esse vídeo aqui é esse gancho aqui na frente, mas eu não vejo necessidade de ter isso. Pô, 10 mil é muito caro. Nossa, essa licença de táxi custa 10 mil. Ah, ó, fali, quebrei. Quebrei. Barbaridade. Sobrou mil pila. Ah, fazer o que, né? Faz parte. Vamos lá fazer uns trabalhos em torno de táxi. Ai, 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 não bate em mim, tio. Pro outro lado. Ui. Ai, 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 caraca, o pessoal tá bravo comigo. Até apagou meu carro. Parabaridade. Parabaridade. Que gente medonha, hein. Aceitar passageiro. Muito obrigado. E... Vamos lá, né? Oh, cara. Infelizmente, não. Não deu pra fazer o que eu queria, que era usar a nossa Kombi pra fazer... É... Entrega de vários passageiros ao mesmo tempo, né? Como se fosse o ônibus aquele que eu fiz. Num episódio passado. Eu vou deixar esse episódio no... Eu usei essa Kombi pra fazer isso no final do vídeo. Vai ficar no card ali. Mas como vocês podem ver, nossa Kombi aí tá... Aqui tá, né? É um canhão, ó. Dei uma reduzida aqui, acelerei e já foi, ó. Será que eu consigo levar mais de um passageiro? Já que eu tô com uma Kombi? Deixa eu testar. Já possui passageiro. É, tem que ser um de cada vez. É uma pena. Eu achei que com a Kombi eu poderia fazer o ônibus e não deu. É... Vou deixar essa reclamação aqui no vídeo pros administradores. Caso eles enxerguem esse vídeo alguma vez na vida, né? Porque assim, não faz... Não faz sentido poder comprar a Kombi... E não poder usar ela como... Aí? Como o ônibus como eu tinha usado no outro vídeo. Caramba, fazer as derrapagens na tela de fora é mais complicado. Então a gente tem que ver mais fácil. Vamos lá, vamos acelerar. Vamos fazer o tapete da nossa Kombi. Ó, ó, ó. Com os estouros do cano de vez em quando. A camisinha dá 140 km por hora, hein? É, ferveu o motor. Ó, top speed, top speed, top speed. E agora? Quebra em um meia um, hein? Meia dois. Importante de giro. É, fica uns... 160 km por hora. Ai, 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 feio. Ó, a polícia ficou pra trás. Não tem jeito, né? Não tem jeito de lá nos buscar, não. Com a nossa Kombi Turbão. Um minutinho no meio do mar, eita. Vamos lá. Ai. Nossa, eu fui pra fora da pista de novo. Ó, os pipocos. É, dentro da empresa? Não tem nada aqui fora. Muito obrigado. Muito obrigado. Que nada. Vamos pegar o próximo. Preciso abastecer. Rapaz do céu, a como me gasta. Ó, deu pipoco de novo. 8 km de distância. Ah, né? Vamos lá. Segura. Opa. Vou jogar um pouquinho na câmera de dentro Eu jogo bem melhor Nessa câmera na real Aqui eu consigo pegar melhor Essa habilidade da câmera Sai fora a polícia Ih, não quis nem vir atrás de vez Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cusando fundo Ah, mentira, que eu tô sem combustível já Ai, ai, ai Olhei pro combustível em vez de olhar pra pista Caraca, essa Kombi gasta demais E agora, o que eu faço? Vai acabar o combustível Vou ter que chamar Desabastecimento de emergência Putz, esse aqui é o lá custa caro Ah, aqui é combustível de emergência Custa caríssimo Estou ferrado Estou muito ferrado Estou muito ferrado Ai, tem uma pista de corrida aqui Normalmente tem um posto de gasolina Nessa pista de corrida Ah, vou me tracar pelo mato Passageiro que se segure Onde é que tá o posto? Não, não brinca Não tem posto de combustível esse aqui Caraca, me ferrei Me ferrei legal Muito ferrado Aero combustível Ah, me ferrei Vou gastar uma tremenda de uma grana Ah, tá louco Essa eu dancei 780 reais Que facado Essa é a entrega mais cara da minha vida Não, e nem vem pra encher o tanque ainda É pra meio tanque Ah, brincadeira Can 1,240 a.m E aí Ah, tá bom pra encher o tanque ainda Custa caríssas eu A polícia veio bem perto da entrega Pelo menos eu preciso consertar ela Eu vou deixar a polícia me pegar de uma vez Vai ser mais barato que ficar eu fugindo e ela me pegar sem querer depois Pronto Não tem mais motor que eu não Pode esquecer Com a polícia a gente tem que ligar o piso que é tudo certinho Fechou pessoal Fizemos a entrega de passageiros Levantamos uma grana Preciso levantar muito mais dinheiro Para poder comprar nossa casa E continuar comprando mais carros Para nós Espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima! Tchau 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 Tchau